Da Ribeira da Janela Desde a filha às Contreiras, beijos ao povo da Santa Se vieres à Madeira e quiseres ser feliz Para isso a melhor maneira é ir para o Porto Muniz Se vieres à Madeira e quiseres ser feliz Para isso a melhor maneira é ir para o Porto Muniz Em julho a feira do gado que dá tanto movimento Ir às achadas da cruz à Senhora do Livramento Porto Muniz que és tão vivo Desta ilha és o mais belo Teu mar é um paraíso Tuas serras um castelo Se vieres à Madeira e quiseres ser feliz Para isso a melhor maneira é ir para o Porto Muniz Se vieres à Madeira e quiseres ser feliz Para isso a melhor maneira é ir para o Porto Muniz Se vieres à Madeira e quiseres ser feliz Para isso a melhor maneira é ir para o Porto Muniz Se vieres à Madeira e quiseres ser feliz Para isso a melhor maneira é ir para o Porto Muniz T Então nunca entenderai Tchau!